o salve rapaziada de boa para quem não conhece nada foi começando mais um vídeo aí para vocês hoje vai ser o vídeo que eu vou gravar com os novos teodores aí a nova versão de teodores vai ter um dois e três e vou gravar com eles dando presente para eles beleza então acompanha o vídeo até o final e quem quiser acompanhar mais vídeos com eles vai deixar um canal na descrição aqui que é o outro canal que eu tenho eles vão produzir conteúdo lá beleza tô gravando só esse vídeo aqui com eles a revelar eles e depois no outro canal ele vai tá aparecendo mais fechou então quem quiser trocar ideia me chamou no finalizar beleza tal tá aparecendo na tela e tá na descrição também fechou então é isso tamo junto acompanha lá é nóis vou dar chuteira camisa e shorts em companhia é nóis fui você tá causando com o cara eu não fui eu feliz dois caralho que você tá causando com os caras de água de água pode pedir água não mas você tá causando todo mundo que você tá pegando as coisas do que você ganha coisa você tá me derrubar da moto mesmo tava causando aí quem quer que tava causando aí os dois aqui só esse ou esse também porque que você tá xingando os outros e você tá causando por quê o que você tá me derrubando tá vai para quadra gravar vídeo eu vou falar com vocês lá agora agora os dois se você vai chegar a bolsa para cem e dois cem real tá causando então ele tá causando dois cem real é 60 aí ó vai calma vem aqui fio antes do desafio que você tá mutuando os três eu não vou falar quem quer então ele mandou sair aí eu não sei aí aí pergunta pra ele que você tá xingando os outros e você mas eu não sei o cara não eu não sei se você ficar respeitando os outros xingando eu não vou dar mais nada pra vocês eu não adentro eu comi a bola depois eu peguei eu fui pegar a bola e eu sou eu não vou mim 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 que eu sou várias dita mim mim não foi não sei se eu dar uma coisa para vocês e alguém chegar em mim falar o biduji me xingou o kawan tá tá me desmerecendo tá não sei o que não vou dar mais nada para vocês falar o renanzinho tá me xingando também vou dar mais nada para você você já fez sozinho e aí e aí e aí vai cada um tem calma aí não não valeu isso é daqui ó o primeiro tira aquela garrafa dadinha cada um tem cinco chutes e os três acertar um travessão cada um ganha uma chuteira tem que acertar é junto se ninguém acertar se não acertar três travessão vocês não ganha nada tem que acertar três travessão cada um tem cinco chutes tá bom ganharam já foi um se quiser eu deixo pingar a bola ainda eu deixo pingar a bola ainda deixa deixa um travessão é cinco é três quer dizer ó esse aqui ó vou apresentar esse aqui é o teodoro um da nova versão esse aqui é o três esse aqui é o dois terceiro chute vai você tem que acertar três travessão já acertou um só tem mais dois chutes ele se vocês quiserem vocês podem pingar a bola vai e aí o que eu posso ir de onde quiser é quatro é só cada um acertar um travessão quiser pode pingar uma chuteira para cada um mas aí tem que acertar é só acertar se quiser pode ir mais à frente se quiser pingar a bola pode também é só cada um acertar um travessão vai isso um tem cinco chutes você vai ganhar esse dois e se vai e se três tem mais dois acerta um ele acerta um que ganha quatro viste vai errar tudo vai vixi errou 5 se o renan acertar 2 6 ganha senão não tem que acertar 2 senão vocês perderam acertou falta acertar mais um tá cumprido que vocês quer tá bom então senta aqui eu vou entregar uma para cada um tem que ter um pé maior de vocês dois não vou de vocês dois você né tá vou ver aqui ó eu vou dar o presente para vocês mas se vocês ficar igual falei ficar xingando os outros desrespeitando os outros não ir para a escola não fazer as coisas ficar faltando eu não vou dar mais nada eu vou só abandonar igual os outros teodoro tipo se vocês quiser crescer junto comigo e não abandonar só para vocês é que tiver crescendo conseguir suas vidas iguais no eles se seguiram quiser aí cada um do seu lado pode ir também agora se quiser crescer junto a gente cresce mas já fez querer ficar crescendo e fazendo coisa errada desrespeitando os outros você principalmente que todo mundo reclama de você e você também do renan ninguém reclamou ainda para mim para você ficar xingando os outros aqui eu não tô perto de ficar xingando todo mundo e aí você acha certo na escola também me fala que você ficar bagunçando na escola batendo nos outros eu vou e você também e você cola eu não faço nada eu não faço nada 7 aulas 7 aulas e se você ficar faltando tá bom então depois que todo mundo voltar as a escola normal para todo mundo eu quero saber calma para você não para você não para você só é sua só agora vem aí qual peça fica bom você vai pegar esse mesmo ver aí pega então Vai, vai, pega, dá pro Renan Essa aí Essa não serve Essa é muito grande É muito grande Renan, é muito grande Se ficar aprontando Essa também não vai ser o vídeo Serve assim Vê aí vocês Se ficar bagunçando Eu não vou dar mais nada Eu quero só ver Se tiver reclamação, filho, já era Não vai ter então reclamação de vocês? Eu vou ver Que serve em mim Tem bagunça então? É Aí ó Aí ó Agora depois que vocês colocar a chuteira E trocar os shorts lá Vai se trocar Ainda vai gravar outro vídeo pro canal Pro outro canal que vocês vão tomar conta Tomar conta não Parece é mais né Que é o outro canal De novo Então vai, encerra o vídeo aí Os três Vai os três juntos Vai Vai, vai Se inscreva no canal Ative o sininho Depois vai ter mais Deixa o like E depois vai ter mais vídeo É isso É isso Vai ter vídeo no outro canal agora com eles Só inscrever aqui Quem quiser acompanhar os outros vídeos com eles Mais vai ser neste canal que tá na descrição E aí E aí E aí